Oi, oi, oba! Minhas amadas, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um probleminha que incomoda bastante as mulheres, que é a foliculite. Incomoda muito quando a gente se depila, fica aqueles carocinhos, aquelas bolinhas, né? Aí coça bastante, aí acaba manchando a pele, é muito ruim, muito incômodo. Eu usei um produto que é muito bom, ele é excelente, é esse produto aqui, ó, tem disquinho, passa com algodãozinho, né, lá no local onde tem a foliculite e no outro dia eu já vejo o resultado, né? Mas ele tem um precinho tantinho assim salgado, né? Encontrei ele na internet, com frete, mais cem reais. Aí se você não quiser comprar esse produto, tem uma solução caseira que também é excelente, que eu já fiz e realmente também dá resultado. Esponja! Só que desse lado aqui, ó, verde, não é do ladinho amarelo, é do lado verde pra ser mais forte. Você no banho, vou explicar, bem explicadinho. No banho, você usa com sabonete aqui, a esponja desse lado verde e passa no lugar que tem a foliculite. Depois do banho, ó, você pode botar óleo Johnson, pingar aqui na esponja e massagear o lugar lá da foliculite e movimentos circulares, movimentos circulares onde tem a foliculite. Você vê que, gente, em poucos dias resolve, sim, o problema. É muito bom esse métodozinho eu usei, tá aprovado e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Não esqueça aí, ó, seu like, qualquer dúvida, ó, podem perguntar aqui no comentário, eu responderei todas. Beijo, meninas!